Depois de formarmos a nossa banda, naquele ano de 70, vocês estão lembrados do início do show? Vocês já esqueceram? Nós tínhamos formado uma banda, na qual constavam Sérgio Magrão, Flávio Venturini, César de Berceiros, Sérgio Rainhos e Luiz Moniano, para ser a nossa banda de base, do Saiguarabira. Nós gravamos um disco lindíssimo, modéstia, não é uma das minhas virtudes. Quando eu acerto, eu acerto mesmo, e quando eu erro, não conto para ninguém. E aí anunciamos traiçoeiramente para a banda, dizendo, não pessoal, agora nós vamos mudar para São Paulo. Aí a gente disse, não, ninguém avisou a gente, todo mundo no Rio, assim, tomando banho de sunguinha no Posto 9. E, de repente, foram guindados para São Paulo. E fizemos uma república lá, a república do Brooklyn. E os cariocas e mineiros ali juntos conviviam pacificamente. Mas São Paulo era muito frio. E, numa noite escura e silenciosa, subitamente, o Guarabira. Eu? O Sao adoro essa história. Nós falamos para São Paulo, como ele falou, estava um frio de rachá. São Paulo tem umas coisas estranhas. Mas, no ano passado, fez zero grau lá. E a gente está um pouco desacostumado com esse frio, né? Vindo do Rio de Janeiro. Mas, logo, eu achei um barzinho encantador, aconchegante. Fiquei amigo do gerente. Aí, ia me aquecer por ali, entende? Um belo licor. O licor esquenta, você sabe, né? E outras coisinhas mais. E, nesse dia, eu estava extremamente licoroso. E me veio, em meio àquele éter todo, a lembrança de uma amiga. Acho que muita gente deve ter passado por isso. que eu havia deixado no Rio e que eu sempre achei que o nosso caso devia ser bem mais do que uma amizade. Infelizmente, não aconteceu assim. E agora, eu estava distante, morando em outra cidade. Digo, ah, que pena, dessa vez. A coisa ficou russa para mim, para o meu coraçãozinho. E, dá-lhe licor. E eu esqueci o que acontecia lá fora. Aqui dentro também, eu estava esquecendo de tudo. Mas, quando o gerente chegou e disse, está na hora da gente ir embora. Eu digo, poxa, mas está cedo. Está cedo para você, mas tem os compromissos. O empregado, a lei trabalhista. Eu digo, tudo bem. Não precisa exagerar também. Apagamos as luzes do barco. Quando eu cheguei na calçada aqui, eu vi que a coisa estava bem. A coisa estava no frio, mais um frio. Eu lembro de eu ter visto na televisão, naquele dia, alguns moradores de rua sendo recolhidos pelos serviços sociais. Eu disse, meu Deus, será que eu vou estar na televisão logo mais? Mas, dessa forma, naquele tempo eu não tinha celular, não tinha aplicativo para você chamar táxi. E a minha casa ficava uns oito terríveis, medões, quarteirões. Eu disse, é, o jeito eu vou começar a andar, né? Fui andando, fui andando. Até que, em certo momento, eu disse, eu não vou conseguir chegar em casa. Eu já estava me vendo na calçada, jogado, se ter recolhido. E lembrei que o Flávio Venturini e o Sérgio Magrão moravam numa casinha, nós morávamos todos no mesmo bairro, numa casinha um pouquinho para a esquerda. Eu dava tempo, eu saia uma boa oportunidade de fazer um pit stop lá. dar uma recuperada e depois seguir o meu caminho. Foi o que eu fiz, né? Sôfago batia a porta da casa deles e ninguém entendia, porque o frio estava muito grande e ninguém queria sair debaixo do seu cobertorzinho da bola. Mas o Flávio, esse anjo de olhos verdes, às vezes azuis também, né? Abriu-me a porta e imediatamente saiu correndo no quarto dele, que o frio estava imenso na sala. E eu saí coisa atrás dele antes, fechei a porta, o vento. E chegando no quarto dele, tinha um aquecedor no chão, uma coisa maravilhosa, vermelha, redonda, eu me lembro perfeitamente. E eu descongelei minhas mãos, engeladas ali naquele fogo. Que conforto, vocês não podem imaginar. E para puxar assuntos, já que eu tinha interrompido mesmo o sono dele, disse, e aí, você tem feito alguma coisa, uma musiquinha? Ele puxou de debaixo da cama uma viola e tocou essa música. E eu disse, puxa, mas que música, eu posso tentar alguma coisa mesmo assim? Talvez eu consiga. Aí, não, claro, papel e lápis, eu escrevi essa letra de cabo a rabo, sem voltar uma vírgula. Coloquei toda aquela história para fora, que estava me doendo. E disse, bem, eu acho que eu estou recuperado. É bom, né? Você joga aquele problema todo para o papel. E fui embora, graças a Deus, consegui chegar em casa. No dia seguinte, o Flávio me ligou para dizer que a letra tinha ficado ótima. Só que eu não lembrava de maneira alguma de ter passado na casa dele. A menor ideia, para mim, era uma novidade. Alguns fragmentos. Resultado, eu aprendi essa letra com o Flávio e a música também.